Conheci o Daniel recentemente em um evento patrocinado, organizado por vocês. Achei interessantíssimo a PUC ter esse observatório. Queria muito que você falasse sobre isso, que você nos explicasse as ideias. Daqui a pouco deve estar entrando também o Bruno, que já me confirmou que vai participar. Ele é do Ministério de Ciência e Tecnologia, tem feito um trabalho muito importante também no desenvolvimento de um observatório de bioeconomia. Mas, Daniel, antes da gente começar para valer, te agradecendo, queria que você explicasse, amigo, sua trajetória, sua formação, como é que você chegou aí. Ah, inclusive, temos aí um amigo em comum, Pedro Barros, do Itaú, né? Claro. Isso, o Pedro estava me falando que o Itaú, eles apoiam aí a iniciativa de vocês. Eu achei sensacional essa interação, essa integração. Daniel, meu amigo, fique à vontade, só para comentar ao pessoal, né? Que você vai fazer um bate-papo, uma apresentação. Eu vou, se você não tiver nada contra, sugerir que, se o pessoal tiver pergunta, já pode levantar a mão para ir para a gente, ao longo da conversa, ir interagindo. Acho ótimo, não tem nenhum problema. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Professor, para mim, mais uma vez, é uma honra o convite, poder vir aqui, compartilhar com vocês algumas ideias, algumas provocações. Eu acompanho há algum tempo o seu trabalho, em particular pela internet, com muita admiração. Aprendo muito com seus argumentos, suas iniciativas. E confesso que tenho uma admiração pela sua verve, pela sua capacidade de motivar e de colocar os interesses e a realidade brasileira na frente da discussão, né? De mostrar para nós os nossos méritos e as nossas virtudes e as nossas potencialidades a partir daí. Eu acho que isso é muito valioso, especialmente na academia, em que a gente está produzindo conhecimento, ajudando a formar novas gerações de estudantes. Isso tudo, para mim, é um motivo de muita satisfação. Então, é algo que eu também tento ter ou tento compartilhar com o grupo de estudantes com que eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas. Professor, eu tenho uma trajetória, eu diria, um pouco eclética. A minha formação original é em direito. Eu sou mineiro do interior de Minas, fiz direito em Brasília e tive a oportunidade de servir no governo federal durante alguns anos. E, entre as tarefas que eu desempenhei, eu fui secretário de Desenvolvimento Sustentável. E, nessa época, ligado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E, nessa época, a SAI e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável ajudavam a coordenar o planejamento, os esforços do Brasil na Amazônia. E um tema que estava no centro do problema e das discussões da Amazônia. Isso, há 15 anos, é muito parecido com a realidade que a gente está vivendo agora. Um questionamento nacional e internacional, com taxas de desmatamento muito altas, uma preocupação do país com os efeitos que se poderia ter no comércio internacional e um desafio de tentar encontrar uma forma de enfrentar o problema que conciliasse o imperativo ambiental com a necessidade urgente de garantir o mínimo de condições socioeconômicas para a população da Amazônia, que é muito pobre. E, na época, eu devo dizer que eu acho que eu aprendi muito mais com o Brasil e com a Amazônia do que talvez eu possa ter contribuído. Eu não acho que eu tenha mudado a Amazônia, mas a Amazônia me mudou. E eu trouxe comigo, desde então, esse interesse muito grande por pensar o Brasil, trabalhar com o Brasil, pensar os desafios brasileiros como parte de discussões e de agendas globais e de entender de que maneira a gente pode contribuir para criar essa nova economia verde ou essa bioeconomia nacional. Há alguns anos eu voltei, então, para a Fundação Getúlio Vargas, inicialmente na Escola de Direito e logo tive a oportunidade de me juntar à Escola de Economia, que eu já cheguei aqui em São Paulo, a convite, à época, do ministro Roberto Rodrigues, e aí fui encarregado de coordenar essa iniciativa da Fundação Getúlio Vargas de criar na Escola uma espécie de centro de gravidade para mobilizar os esforços de pesquisa, de ação, para apoiar o país nessa transição verde. A gente sabe, a gente percebe que essa agenda climática chegou com uma força imensa e o presidente da FGV julgou que era decisivo dar um passo mais sólido, mais forte para estimular, potencializar as próprias ações da FGV nessa agenda do clima. Então, eu fiquei com essa batata quente no colo. E o observatório está de pé há um ano. Nós fomos lançados, originalmente, em novembro do ano passado, e, desde então, a gente tem feito um conjunto de pesquisas e projetos para ajudar a construir o que eu chamo de a ponte para o verde. O pano de fundo das nossas preocupações, e eu acho que isso casa com alguns dos diálogos que a gente pode ter hoje, é que não há dúvida, ou pelo menos eu creio que se formou uma convergência preponderante no mundo, de que a agenda climática se torna a base, a infraestrutura das relações sociais, econômicas, no século XXI, e de que nós precisamos, para cumprir com essas expectativas ambientais, de promover um conjunto de reformas ou de transições na economia e nas relações entre os países. Essa transição, contudo, não acontece espontânea ou naturalmente, nem cairá do céu. Ela precisa ser construída. E grande parte do esforço que a gente vê no mundo, e cada vez mais também no Brasil, é de pavimentar essas bases, que vão criar, vamos dizer assim, a ponte para uma economia cada vez mais sustentável. Como exatamente construir essa ponte, no entanto, eu creio que é a grande variável. Ou é a grande questão que está hoje em debate, em disputa e a grande fronteira, que eu acho que a ciência, a política, a regulação, a economia vão ter que ajudar a decifrar e, sobretudo, a construir. Então, o que o Observatório faz como vocação é de ajudar a criar essas bases científicas, regulatórias, econômicas, para uma transição acelerada rumo à economia de baixo carbono no Brasil. Para cumprir esse objetivo, obviamente, existem aqui uma série de premissas ou de preliminares intelectuais que a gente tem que compreender. A primeira delas é como esse debate mundial sobre a transição verde se organiza. A segunda delas é dentro desse vocabulário, dessa linguagem, onde que estão as propostas ou os encaminhamentos que parecem prevalecer. E a terceira é o que significa para nós e como nós podemos imaginar. Então, a primeira delas me parece a ideia de que a transição verde se justifica por três consensos. O primeiro deles é que, ao longo dos últimos 200 anos, o mundo, as empresas e os países se desenvolveram em cima de um custo oculto, que significa a apropriação de um conjunto de serviços ambientais que a natureza nos oferece gratuitamente, mas que são apropriados nem sempre de maneira explícita e que acabam gerando para nós, ao longo do tempo, como consequência, algumas mudanças significativas na Terra, como fogos na Amazônia, a acidificação do oceano, o degelo do Ártico e a instabilidade do clima. O segundo consenso é que, para a gente combater esse preço oculto, a gente precisa encontrar formas de revelar e internalizar esse preço dentro das estruturas de negócios das empresas e dos planejamentos de desenvolvimento dos países, fazendo com isso com que o compromisso com a produtividade e a competitividade caminhe lado a lado com a busca pela sustentabilidade ambiental. O terceiro consenso é que, para se cumprir esse objetivo, nós precisamos encontrar caminhos ou arranjos que denotem como o mundo pode prosperar ao mesmo tempo preservando o meio ambiente. porém, como a realidade do mundo não é exatamente igual e países diferentes em contextos diferentes têm particularidades próprias, é também importante que essas trajetórias de descarbonização, que essa ponte para o verde contemple as realidades de cada país, de cada economia e de cada sociedade. Feitos esses três consensos, eu creio que aqui se abre uma variável e um grande desafio para nós, que é como exatamente nós vamos criar esses parâmetros para definir o que é verde e, a partir dos quais, nós vamos orientar os esforços, as ações dos setores e dos países para a descarbonização econômica. E, neste ponto, me parece que existe, neste momento histórico, um desafio que é, ao mesmo tempo, científico, regulatório, geopolítico, de proporções imensas e que eu acho que o Brasil talvez não tenha ainda compreendido adequadamente. O que eu gostaria agora, professor, se o senhor estiver de acordo, é de relatar cinco casos que mostram como essa construção da ponte para o verde ou o que é o verde hoje pode significar para a organização das economias no mundo e para o Brasil em particular um conjunto de desafios, um conjunto de ameaças, por assim dizer. e, a partir desses exemplos, tentar discutir, dialogar com vocês sobre de onde isso veio, por que isso é assim e o que nós poderíamos fazer para resolver. Então, me deixe apresentar rapidamente cinco casos que são uma mescla, vamos dizer assim, de história, mas de informações verídicas, de fatos verídicos e que, de maneira exemplar, revelam o problema mais abrangente. Então, começo pelo primeiro caso e esse é um caso real que eu adapto apenas para preservar a privacidade da empresa e para deixar mais claro também o problema com que a gente lida. Há alguns anos, uma empresa de aviação chinesa pressionada na China por encontrar formas alternativas de abastecer os voos e, portanto, de fazer inovações no motor, na aviação, começa um processo de diálogo negocial com distintos países para investigar fontes alternativas para o querosene da aviação e dialoga com o Brasil, considerando a possibilidade de comprar ou de fazer essas inovações a partir do etanol da cana, dialoga com os Estados Unidos, interessado na época no etanol do milho, e também com a Europa, considerando o biodiesel da região. E, depois de algumas semanas ou poucos meses de conversa, de repente, os chineses sumiram e nós fomos buscar saber o que aconteceu. E a resposta veio, olha, na verdade, a gente se deu conta de que o produto de vocês tem uma carga de carbono mais elevada do que o produto de outros países. E que, portanto, nós preferimos seguir com esse diálogo e essa negociação com a Europa e com os Estados Unidos. Na época, houve um protesto, uma reação dizendo que não é bem assim, que, na verdade, o Brasil possui ainda uma pequena área do seu território plantada e temos mais do que três ou quatro vezes de áreas de pastagens degradadas sem aproveitamento. O Mato Grosso, por exemplo, não planta em mais de 7% o seu território e toda a sua lavoura. Nós temos um código florestal robusto e exigente e, nesse caso, a plantação de cana acontecia em São Paulo. Não tinha nada a ver com o desmatamento da Amazônia, mas não adiantou. A verdade é que a gente foi precificado nessas conversas internacionais como uma produção que tinha uma carga ambiental maior e, portanto, que não mereceria seguir no interesse dessa conversa com os chineses. A realidade dessa conclusão, dessa orientação dos chineses, que, na verdade, exemplifica algo que está acontecendo todos os dias nas negociações, nos planejamentos das empresas no comércio internacional, acontece a partir de um conjunto de parâmetros, muitas vezes, de calculadoras ou plataformas que embutem em si critérios estilizados de cálculo, de o que é uma pegada de carbono, e criam, digamos assim, as médias de referência para dizer quem é verde e quem não é no planeta. E, nesse caso, tanto na Europa como nos Estados Unidos, prevaleciam parâmetros de avaliação do que é uma carga de carbono da produção no campo, que gerava como consequência essa, de que a produção agrícola brasileira é muito mais suja do que, por exemplo, a produção americana ou Europa, embora a gente esteja num mundo tropical, com condições ímpares de solo, de clima, num país que é uma verdadeira estufa a céu aberto, com uma tecnologia única, mas nada disso foi considerado. A Embrapa, algum tempo depois, entrou em campo para tentar compreender e reverter esse problema que começou a se repetir. E, finalmente, depois de vários avanços e inúmeras discussões, neste ano, foi publicado um paper seminal, eu julgo, que mostra que, com dados geoespecializados mais específicos, complementados com informações particulares da realidade produtiva brasileira, é possível oferecer um cálculo mais robusto da pegada de carbono do produto brasileiro e o resultado dessa publicação da Embrapa, que já está sendo incorporada nos parâmetros internacionais, é o seguinte, que o milho brasileiro emite 36% menos carbono do que essa média internacional, que a soja tem, na verdade, uma pegada de carbono de menos 80% do que essa média internacional e a cana menos 97%. Então, um estudo da Embrapa que afasta o Brasil desse critério resto do mundo para mobilizar e utilizar dados e informações precisas da nossa realidade, sinaliza como o desenvolvimento científico tecnológico aplicado à realidade brasileira, projeta nossas virtudes que são ocultadas por essas médias e parâmetros internacionais que servem de referência para dizer quem é verde. O que aconteceu com essas culturas e, nesse caso, dessa empresa chinesa, é algo que tende a acontecer com várias outras culturas e áreas da produção brasileira. e a razão óbvia é que o mundo não pode e não podia esperar para ter dados detalhados de cada país, de cada território, de cada hectare para, a partir daí, colocar em marcha esse sistema de avaliação e, eventualmente, de cobrança dos países para reduzir a sua pegada. Nós, na verdade, começamos a nossa ação de melhoramento, de descarbonização a partir de tiers genéricos, de tier 1, de médias gerais, que servem como uma espécie de linguagem comum para quem não tem dado, para quem não tem ciência, para quem não tem capacidade própria de construir as suas bases e as suas metodologias. Quem tem essa capacidade avança para o tier 2, quem tem mais avança para o nível 3, produz dados na fazenda, em cada hectare do território. do contrário, você é medido pela régua internacional. Esse é o primeiro caso que eu coloco para sinalizar um desafio desses padrões de referência de definição do verde que afetam e abalam a produção agrícola no Brasil. Vou dar um segundo caso, e aqui eu mudo o discurso um pouco para um outro setor, que é a pecuária. Ao longo dos últimos 10, 15 anos, nós temos percebido uma preocupação crescente no mundo com a pecuária. E existem razões diversas para isso, algumas delas têm que ver com saúde animal, outras têm que ver com o impacto ambiental da produção pecuária pelas suas emissões de gases que provocam aquecimento global. E para tentar corrigir, digamos assim, essa pegada ambiental da pecuária, nós também assistimos no mundo ao avanço de um conjunto muito amplo de regulações de regras para melhorar o processo de produção da pecuária, com isso, digamos assim, aprimorando a eficiência digestiva do boi, para que nesse processo ele elimine menos metano e gere, portanto, uma produtividade mais sustentável, com menos pegada ambiental. A Europa, como de regra, tem avançado muito mais nessa agenda, com regras e com parâmetros de exigência para os produtores do setor pecuário incorporarem e grande parte dos avanços que têm acontecido a partir daí estão situados na nutrição animal. Então, o que tem acontecido é um boom de investimentos e avanços nos compostos que são utilizados na produção do boi, em particular, para, com isso, reduzir a pegada de carbono ambiental. Existe um problema. Como que nós vamos apoiar, financiar esses investimentos e, sobretudo, a incorporação desses novos nutrientes da pecuária? Para isso, avançam essas tecnologias organizacionais como o mercado de carbono, em particular e cada vez mais o setor voluntário, que define um conjunto de metodologias que premiam aqueles produtores que incorporam esses avanços e esses novos compostos na nutrição animal, reduzindo, portanto, a sua pegada ambiental. A VERRA, que é a grande certificadora global dos créditos de carbono, registrou, lá na sua metodologia número 41, chamada metodologia de redução das emissões entéricas de ruminantes através do uso de ingredientes nutritivos versão 2.0, que claramente diz, se o pecuarista francês ou europeu ou de onde for, mudar a alimentação do boi, essa atividade gerará uma adicionalidade ambiental que fundamentará a venda do crédito de carbono, em outras palavras, um subsídio para premiar quem é sustentado em relação a quem não é. E esse horizonte de regulação europeia e de certificação também liderado pela Europa se tornou uma espécie de gold standard do setor. E, a partir daí, o mundo inteiro começa, então, a importar e a debater de que maneira nós podemos, digamos assim, mexer na nossa nutrição animal para também reduzir a pegada de carbono da pecuária. E, à medida em que o mundo se preocupa cada vez mais em exigir que a pecuária reduza a sua emissão, também começam as cobranças e as ameaças do comércio internacional para quem não cumpre com esses mesmos critérios ou exigências. Onde que está o problema? Quando nós olhamos para o potencial de emissão de uma atividade ou de um setor, nós sabemos que nós precisamos computar na nossa análise da pegada de carbono todo o ciclo de vidro da produção, não é? Lá da origem até o final. E esse método, essa metodologia mais ou menos disseminada e reconhecida como a forma adequada de medir a medição, significa que mais importante do que olhar o que acontece no estômago de um animal é olhar como o sistema produtivo da pecuária é organizado. e hoje há uma diferença radical entre o modelo de produção pecuária que predomina na Europa e o modelo de produção pecuária que predomina em todo o resto do mundo, a começar pelo Brasil. A pecuária europeia, ela acontece com o voo criado em cima de uma placa de concreto. A pecuária brasileira se dá com o voo criado em cima de uma placa de fotossíntese. Se é verdade que o estômago do voo emite, também é verdade que os pés do voo captam o carbono da atmosfera. E, portanto, se nós queremos fazer uma análise adequada de qual é a pegada de carbono desse setor, nós não podemos olhar apenas para a nutrição animal do voo confinado no coxo. Nós temos que olhar para como o sistema de gestão pecuária administra o seu pasto. E, se nós conseguirmos reduzir a nossa área de utilização de pasto, melhorando a sua produtividade, reduzindo, portanto, o tempo de abate do boi em até um ano, o que representa a emissão de menos 20%, esse crédito de adicionalidade, que é o que acontece no Brasil, precisa gerar crédito de carbono. No entanto, nós competimos em um mercado de commodities globais em que o padrão de referência do que é sustentável na pecuária acaba concedendo um prêmio, um favor disfarçado para um modelo de gestão pecuária que não condiz com todo o aprimoramento e todas as boas técnicas e avanços inventados pela Embrapa, incorporados por produtores e que são uma referência científica no Brasil como modelo de gestão e de entrega de produtividade com o verde. Então, esse é o segundo caso que eu mostro, que eu revelo, que, assim como na agricultura, uma briga na definição do que é verde acaba gerando riscos para a nossa produção, na pecuária não é diferente. Caminho para o terceiro caso e eu vou acelerar porque eu percebi que o tempo está voando. Nesse terceiro caso, professor, posso continuar? Não, acelere não, vá no ritmo, eu já estou aqui com três páginas cheias de anotação, um monte de perguntas para te fazer, está excelente, continue no seu ritmo, está excelente. Manda barra. Vamos lá. Terceiro caso diz respeito não a um setor em particular, mas a um gás em particular, o gás metano. Então, nós temos visto que o metano se tornou, digamos assim, o vilão do aquecimento global nos últimos cinco anos. O ano passado, em Glasgow, mais de 100 países se comprometeram a envidar os maiores esforços para reduzir as emissões de metano até 2030, contado de 2020, em 30%. E a razão pela qual o metano assumiu esse protagonismo na agenda internacional é que avanços científicos revelam que o metano é um gás com características particulares e severas. É um gás, digamos assim, veloz e furioso. Ele é veloz porque ele tem um tempo de vida de 10 a 12 anos bem menor que o tempo de vida do CO2, que é de 100 a 1.000 anos. Por outro lado, ele é um gás furioso que, nesse período de vida, ele tem um potencial de aquecimento global muitas vezes maior do que o CO2. Nos cálculos atuais, o padrão de referência é de 28 vezes o aquecimento gerado pelo CO2 ao longo de 100 anos. Acontece que, para a gente conseguir criar uma estrutura de mensuração e de governança para combater o metano, é necessário saber traduzir o potencial de aquecimento do gás metano na linguagem corrente da mensuração global. E a linguagem corrente, a moeda de troca do aquecimento global é o CO2, ou o que nós chamamos de CO2 equivalente. Então, tem aqui um desafio de produção de um gás que vive menos, mas aquece mais, para um gás que vive mais, mas aquece relativamente menos, e como é que eu fundo os potenciais de aquecimento desses dois gases para, a partir daí, dizer como cada setor deve agir para cumprir com o seu propósito ou a sua obrigação de reduzir emissões. Prevalece, hoje, no mundo, o chamado critério do GWP-100, que é a referência de cálculo utilizado pelo IPCC e que serve como métrica, tem sido agora discutida, aprimorada, para medir como setores ou gases afetam o planeta em termos de potencial de aquecimento. e como esse avanço da preocupação com o metano mais uma vez surgiu e avançou na Europa, a Europa utilizou para definir a maneira de mensurar as emissões de metano e ajustá-la ao CO2, o que acontece no setor de petróleo, como a base de cálculo, digamos assim, para definir qual é esse potencial de aquecimento do metano e como combater. E no caso do petróleo, nós sabemos que à medida em que se extrai o petróleo do fundo do chão, tem um processo de vazamento de metano que estava estocado na base da atmosfera, isso vai para a atmosfera, na base da terra, isso vai para a atmosfera, depois de 10, 12 anos se degrada em CO2 e gera, digamos assim, um duplo aquecimento global. Gera o primeiro aquecimento, que é com a eliminação do metano, que vazou do fundo da terra e gera um segundo aquecimento, que é o resultado do CO2, que é o resultado da hidrólise, da quebra do metano depois de 10, 12 anos e como um resíduo que continua na atmosfera provocando aquecimento. A partir daqui, se convencionou dizer que para combater, portanto, o aquecimento global, nós olhamos para esse padrão de referência e dizemos o metano aquece 28 vezes mais que o CO2, 30% das emissões de metano vem do petróleo, como nós medimos, 30% vem da pecuária, 30% vem dos aterros sanitários ou dos lixões. Logo, cada um desses setores tem um terço da culpa para a gente resolver o problema do metano e como o metano é um gás mais supostamente fácil de ser combatido, se nós o combatermos serviria como um atalho para a gente resolver o problema do clima no mundo. Nos últimos anos, no entanto, professor, tem havido uma mobilização científica de pesquisadores de muito alto nível, com formações muito diversas, de físicos a agrônomos, especialistas de clima, de economistas, que têm questionado a maneira como nós fazemos esse cálculo do metano. Isso se iniciou com pesquisadores da Universidade de Oxford, hoje tem sido abraçado por pesquisadores da Universidade de UC Davis nos Estados Unidos e já tem uma sequência de papers internacionais sobre esse assunto. E o que tem se dito é que, na verdade, essa interpretação de como o metano emite, feito a partir da realidade do petróleo, não condiz com as emissões de metano na pecuária. E a razão é que a pecuária tem um ciclo de vida distinto do ciclo de vida da emissão de um petroleiro. Porque a pecuária, ao contrário do que acontece com a petroleira que retira o metano do fundo do mar e joga esse CO2 permanentemente na atmosfera, a pecuária não faz isso. O boi não inventa uma molécula nova de CO2. Ele recicla o CO2 que já estava na atmosfera, é captado pelo pasto via fotossíntese, alimentado pelo boi, que vai gerar no processo digestivo uma eliminação da molécula de metano que daí há 10, 12 anos voltará a ser a mesma molécula de CO2 que já estava na atmosfera antes. Portanto, no momento de calcular a pegada de metano da pecuária, é importante descontar o CO2 que o boi não inventou. E se a gente fizer isso, a consequência é que nós vamos ver que o peso da pecuária nas emissões de metano é muito menor do que o peso que tem o setor petrolífero nas emissões de metano e, portanto, do aquecimento global. E, portanto, criar uma métrica ou ignorar que essa métrica está em discussão, e aqui eu abro uma observação, o próprio IPCC no AR6, divulgado em abril deste ano, na página 137, diz lá em um parágrafo. Essa métrica sobreestima as emissões de metano em três a quatro vezes no caso da pecuária. E, mesmo que isso seja reconhecido pelo próprio órgão científico de base internacional, ainda assim, o debate público, as propostas regulatórias e as pesquisas científicas na colônia seguem repetindo o perfil em questionamento adotado para uma realidade produtiva diferente da nossa, ajustada ao setor de petróleo europeu, mas não condizente com o setor pecuário ou com o setor das diversas áreas de geração de metano biológica, como acontece no caso da pecuária e no Brasil. O que isso significa? Que se nós não questionarmos ou promovermos um aprimoramento nesse regime de mensuração, nós acabamos distribuindo custos e ônus pela descarbonização do planeta de forma, digamos assim, injusta e desigual. Quem não contribuiu paga a conta. Aqui eu caminho bem rapidamente para o quarto e para o quinto caso. E o quarto é muito fácil para mim falar aqui porque eu estou na casa de quem entende isso muito melhor do que eu. Então, o quarto caso é a descarbonização do setor de transportes, em particular o papel do etanol. Então, eu tenho uma leitura particular do que tem acontecido nessa agenda, sobretudo no mundo rico e, em particular, na Europa. Ao longo dos primeiros dez anos de vida dessa governança climática, digamos assim, dos anos 90 até meados dos anos 2000, eu creio que prevalecia no mundo a compreensão de que o fator decisivo para o aquecimento do planeta era a queima de fósseis provenientes do carvão, a base da revolução industrial do século XIX, ou proveniente do petróleo, a base da organização do sistema de transportes e da integração global no século XX. E que, portanto, esses dois setores ou essas duas fontes que foram decisivos para o avanço do comércio, das cidades, da indústria, dos países modernos, também gerou um problema ambiental com o sobrecarregamento de CO2 na atmosfera. E, portanto, para resolver esse problema, nós precisamos encontrar formas de estimular essa descarbonização com fontes alternativas e, para isso, vamos começar a pressionar o setor de petróleo e o setor de fósseis por meio de imposição de custos. Vamos precificar as emissões deles e forçar essas empresas a mudarem a sua base ou buscarem inovações que permitam que nós tenhamos energia que não gerem sólidos. Com o passar dos anos, talvez o mundo não tenha sido, digamos assim, bem sucedido nesse propósito. O avanço para a substituição dos fósseis foi lento, na Europa, eu diria. E nós começamos a perceber, e alguns estudos econômicos começam a chamar atenção para isso, que, na verdade, é difícil nós resolvermos o problema das emissões focando na energia. E é difícil porque há uma característica desse setor que talvez impeça que a gente consiga atingir o nosso desiderato de acabar com o uso de fósseis apenas impondo um custo a essa produção, já que esse é um setor, digamos assim, inelástico. As pessoas não vão deixar de usar energia no inverno e apagar as luzes ou passar frio. As pessoas, talvez, não sejam aptas ou não seja possível ou realistas exigir delas caminhar para o trabalho. Elas precisarão de um transporte público. Portanto, apostar as nossas fichas na descarbonização da energia talvez não seja o caminho mais próspero para atingirmos esse objetivo global. E, portanto, vamos agora tentar mudar a base de energia do transporte. E, a partir daí, nós criamos um conjunto de inovações como o carro elétrico, que tem o mérito, digamos assim, de não gerar emissões, porque não existe ali um motor a combustão. E, logo, isso se torna uma espécie de grande bandeira de sucesso e referência internacional. Para nós descarbonizarmos o transporte, precisamos do carro elétrico. E algumas usinas, empresas, o melhor dizendo, na Europa e nos Estados Unidos, como a Tesla, avançam nessa direção. A Europa aprova uma lei dizendo que, até 2035, os 27 países do bloco deverão extinguir as emissões no setor de transporte, portanto, generalizar o modelo do carro elétrico. Outros países antecipam essas metas. As indústrias automobilísticas começam a apostar no desenvolvimento de novas tecnologias, supostamente ligadas à criação de carros elétricos e de baterias. E isso se espalha pelo mundo como uma espécie de modelo de sucesso ou de caminho natural para a economia e planilística. O problema é que nós sabemos que o problema das emissões dos fósseis não começou na Europa e as soluções não estão limitadas na Europa. E nós sabemos que países diferentes como o Brasil têm experiências únicas e exitosas de criação de alternativa energética que não podem ser ocultados por uma realidade produtiva com características particulares. E aí eu não vou exagerar aqui, mas eu vou só citar um dado que eu tenho e eu sei que existem estudos variados e por favor seria ótimo ouvi-los sobre esse tema, de que quando nós olhamos do poço à roda e não apenas o que sai da descarga do carro, o carro elétrico europeu emite tanto ou mais do que o carro flex brasileiro. Um estudo que eu vi indica que o elétrico europeu emite 92 gramas de CO2 por quilômetro e o carro elétrico brasileiro 46 gramas de CO2 por quilômetro. Talvez esse dado seja um pouco exagerado, mas a verdade é que simplesmente afirmar a superioridade natural do modelo de infraestrutura e de descarbonização hoje existente na Europa é tapar os olhos e, sobretudo, fechar as portas para um potencial brasileiro, para uma história de sucesso brasileira, para um exemplo brasileiro, cujos méritos e virtudes poderiam dar uma imensa contribuição para o planeta. Se há uma corrida científica e tecnológica pela firmação, digamos assim, de um novo padrão de transportes, o Brasil também deve participar disso a partir da sua realidade e não simplesmente se limitar a incorporar como verdade natural um modelo ainda em construção e questionável na própria Europa. é que eu caminho para o último caso e eu vou caminhar para o final da minha representação. E esse último caso me parece emblemático por uma série de razões e ele também é diferente dos demais por uma razão particular. No primeiro caso eu falei da agricultura, no segundo eu falei da pecuária, no terceiro eu falei do metano e no quarto eu falei dos transportes e do etanol. Agora eu vou falar do sistema global de contabilidade, de como funciona hoje nas regras internacionais definidas pelo padrão do IPCC o compromisso planetário de organizar os inventários nacionais de emissão que são submetidos e registrados na ONU na base da UNFCCC sediada em Bonn na Alemanha a cada dois anos. O mundo a partir de Paris inteiro se comprometeu a reduzir as suas emissões e também se comprometeu a dar transparência para as emissões de cada país para que haja um sistema global de acompanhamento de transparência e de cobrança de como cada país tem avançado para cumprir com as suas metas e com seus objetivos. E para isso há essa base esse cartório global que é estruturado pela UNFCCC a partir de parâmetros de referência compartilhados pelo IPCC. Esses parâmetros começaram a ser construídos e desenvolvidos ainda na década de 90 foram aprimorados no início dos anos 2000 e vez ou outra há ajustes aprimoramentos que calibram esse modelo para que os países cada país diga o que é que eu emito. E hoje existe um critério muito particular na organização desse inventário que todos os países devem seguir que define o que são as emissões da queima do petróleo e o que são as emissões do consumo do alimento. E aqui eu vou dar dois exemplos e depois eu contrasto esses dois critérios para mostrar um aspecto ainda pouco debatido e que me parece significativo para o Brasil e para o mundo. Se um país vamos dizer a Noruega extrai o petróleo do chão vende esse petróleo para a Holanda onde há uma série de refinarias que trabalham esse petróleo e vendem esse petróleo para a Itália que vai queimá-lo no seu transporte público. Quem é que deve no final desse regime contabilizar as emissões do petróleo pela sua queima nesse inventário que será submetido à ONU? A Noruega a Holanda ou a Itália? A resposta é a Itália. O critério fundamental para o cálculo de quem é responsável pelas emissões é o país que consumiu o petróleo e portanto que emitiu o gás da atmosfera. Agora veja um outro caso. Vamos dizer o Brasil. O Brasil planta alimentos que alimentam um bilhão de pessoas no planeta. Esse alimento vamos dizer é exportado para a China que é processado e revendido para o consumo no Japão. Quem é que deve no momento de realização do seu inventário registrar as emissões da queima do alimento? O Brasil, a China ou o jatão? O critério hoje estabelecido é o país que produz o alimento. O Brasil deve se responsabilizar pelas emissões da produção do alimento. Contraste agora essas duas formas de energia na forma de petróleo ou na forma de alimento que são contabilizadas como fontes de emissões do planeta. A Noruega que tira petróleo do fundo do chão e que emite em última análise pela queima esse petróleo na atmosfera, como ela mandou o petróleo para fora, ela é grinta. E a Itália que consumiu é suja. Agora, o Brasil que produz alimento para alimentar o planeta pelo fato de produzir alimento se responsabiliza pelas emissões que está causando no planeta. No caso do petróleo, o critério de cálculo é o destino. No caso do alimento, o critério de responsabilidade é a origem, a produção. Não há uma razão científica robusta para esse duplo critério, mas o sentido desse padrão para a organização da responsabilidade dos países é imenso, porque significa, por um lado, que aquele gás e aquele fator que mais causou o aquecimento global ao longo da história ganha uma espécie de passe livre para continuar esses países desenvolvendo a sua atividade de extração sem que, nesse novo jogo da economia global, eles se responsabilizem por aquela queima. A Arábia Saudita é modelo de verde para o planeta Terra. A Noruega é o padrão verde do mundo, porque não consome o petróleo, mas está continuando com uma atividade de extração que gera o problema do planeta. Ao mesmo tempo em que a segurança alimentar é um grande desafio planetário e o Brasil que contribui para alimentar o planeta e que cria padrões que podem servir para outros planetas, melhor dizendo, outros países incorporarem práticas produtivas avançadas é onerado por essa atividade de produção que gera, em última análise, o bem-estar da população mundial, o alimento da população mundial. Qual é o ponto aqui? Nós não podemos, simplesmente, adotar e incorporar esse critério como se fosse algo natural. Dizer quem é responsável pela emissão no mundo que cada vez mais caminha pela economia verde significa definir quem é que é onerado, quem é que é tributado por um padrão do que é verde que é definido por critérios que deveriam, no mínimo, ser discutidos ou questionados um pouco mais. E esse último caso, professor, me parece emblemático porque ele sintetiza e resume um problema que já está disponível de forma fragmentária nos demais. Ele mostra que o que nós vemos hoje no debate global sobre a organização da governança climática é que os padrões, as métricas e os critérios segundo os quais a gente ordena essa ponte para o verde foram feitos com base em uma outra realidade de países temperados com atividades produtivas diferentes da nossa e que, portanto, serviram para que esses países que saíram na frente cumprissem parte da sua tarefa de descarbonização. Nós temos que lembrar que o regime de governança do clima nasceu obcecado, orientado para que os países ricos, os chamados países do anexo 1 do acordo de Kyoto, responsáveis por causar o aquecimento global no passado, deveriam agora ser os líderes na descarbonização da economia. A Europa assumiu a meta de reduzir as suas emissões. Os Estados Unidos, o Canadá também fizeram o mesmo. Os países em desenvolvimento estavam fora e, para cumprir com aquele propósito, esses países desenvolvidos passaram, então, a desenvolver a ciência e os parâmetros que organizaram esse regime do clima para que eles pudessem cumprir com esse compromisso global. Como os Estados Unidos não ratificou o protocolo de Kyoto, o Clinton assinou e o Senado não ratificou. E como o Canadá pulou fora do acordo de Kyoto em 2011, na prática, foi a Europa que abraçou esse compromisso global e que criou os parâmetros científicos, as técnicas, os padrões de investimento, as regras do mercado de carbono que, a partir de 2015, foram globalizados quando, em Paris, o mundo inteiro concordou em realizar a descarbonização das suas economias, assumindo metas para realizar esse propósito. O grande problema, professor, é que, a partir de 2015, o mundo precisa se descarbonizar, mas nós estamos agora fazendo isso em cima de uma infraestrutura de governança, de padrões e critérios científicos e regulatórios criados no passado para economias temperadas com outra ótica e com outra preocupação. E agora, nós estamos vivendo esse gap ou esse desafio de nós protagonizarmos essa tropicalização, essa des-europeização dos parâmetros de organização do que é verde para a agricultura, para a pecuária, para o metano, para o petróleo, para o etanol, para o regime de contabilidade dos inventários, que foram todos colocados de pé ou, em grande parte, criados e implementados em outro momento, quando esse era um jogo de poucos países ricos. Agora, não. Esse é o jogo do planeta. E, a partir do ano passado, em Glasgow, um outro passo foi dado extremamente significativo, que se criou o chamado mercado global de carbono, que ainda está, de fato, sendo regulamentado, sendo definido, mas que muda o debate internacional. Porque, a partir de agora, a agenda climática não é mais apenas um compromisso moral, não é mais apenas um compromisso abstrato de uma lei. é uma regra econômica que distribui custos e oportunidades conforme cada setor e cada atividade se posiciona no aparato do que é o verde. E, se nós não atuarmos para tropicalizar esse regime, a começar pela definição de métricas e metodologias ajustadas ao perfil da nossa atividade produtiva, o risco que nós corremos é de sermos medidos pela régua europeia e acabarmos pagando boa parte da conta que não nos pertence. O mundo está mudando não apenas o seu compromisso com o clima, o mundo está mudando as regras do comércio e da economia internacional. E, nessa mudança de regras, o grande diferencial não é apenas mais quem é competitivo com os fatores típicos da produção como capital, trabalho e terra. É quem é competitivo do ponto de vista dos padrões do que é verde, da geração e do registro de informações que dizem que atividades em que setor de fato emitem ou não emitem segundo o seu critério atual. E, se nós não trabalharmos para criar, o que tem acontecido no planeta, já indica o que vai acontecer. A Europa está prestes a aprovar o SIBAN, que é essa regra de tributação na fronteira para evitar o vazamento dos compromissos de descarbonização interna no continente e, ao fazer isso, impor um tributo para aqueles produtos internacionais que querem ser vendidos no continente. E a regra é o seguinte... Desculpa, como é o nome? SIBAN, Carbon Border Adjustment Mechanism. Mecanismo de ajuste de carbono na fronteira. E, segundo essa regra, que já começa a valer do ano que vem para setores intensivos em energia, como o cimento, e que tende a se expandir para outros setores da economia, a Alemanha quer que o agro entre de imediato, o critério é o seguinte... O que vale para o produtor e para a atividade europeia deve valer para qualquer produto internacional que entre aqui para garantir uma igualdade e competitividade com a exigência que é feita para o comércio e para o produtor europeu. Mas, de novo, como isso é medido? Segundo a régua criada com base na média da produção europeia. E se outros países não tiverem a capacidade de provar com ciência robusta e com parâmetros fundamentados que a sua base de emissões é distinta, nós seremos tributados pelo mercado internacional. O que está acontecendo na agricultura, está acontecendo na pecuária, está acontecendo no metano, está acontecendo no etanol, está acontecendo no regime de contabilidade, tudo indica que o carbono e daqui a pouco outros gases e outros serviços associados não é mais uma variável acessória, não é mais apenas uma preocupação moral, não é mais um papo de ambientalista, não é mais um objetivo particular, é o centro da agenda geopolítica e das possibilidades de competitividade em um mundo que adota o compromisso com o clima como o padrão para a organização das relações do planeta nas próximas décadas. E para que nós entremos nesse jogo como vencedores e temos tudo para isso, dadas as nossas condições ímpares de sol, de solo, de experiência histórica, de investimento em tecnologia, de conhecimento científico. O grande risco que nós corremos é de, embora termos a capacidade de ganhar na bola, vermos a bola ser levada para casa pelos adversários e a gente acabar sendo taxado como sujo quando, na verdade, talvez a verdade não seja muito bem assim. Então, esse é o horizonte que eu queria colocar, professor. A explicação básica que eu tenho para esse cenário e a mensagem que eu deixo de desafio óbvio para o Brasil, de apostar e de avançar na construção, no avanço da nossa ciência, nosso regime de medições, na nossa tecnologia tropical, para a criação e para o avanço da nossa produção tropical como uma maneira de contribuir com o mundo para reduzir emissões, gerando renda, riqueza e o desenvolvimento do nosso país. era isso que eu tinha para compartilhar para o nosso bate-papo. Daniel, simplesmente genial, eu estou um monte de perguntas aqui, mas como a gente tem pouco tempo, eu vou pedir para Bruno. Bruno, você está aí? Eu queria comentar, ouvir... Estou sim, professor. Eu ouvi os comentários do Bruno, que também... Quando eu te conheci, Daniel, eu pensei no Bruno imediatamente, que tem feito um trabalho também de observatório, não é, Bruno? Sim. Da bioeconomia. Queria que vocês se conhecessem e eu tenho uma série de coisas para comentar. Esses cinco minutos vão voar, mas seminário bom é assim. Daniel, fantástico, genial. Vamos lá, Bruno. Obrigado. Obrigado pela gentileza. Bruno, grande prazer em conhecê-lo, ouço muito. Prazer em conhecê-lo, Daniel. Prazer em conhecê-lo. Professor, acho que cinco minutos para a gente poder fazer tudo é muito pouco. Acho que o que fica mesmo é eu e o Daniel a gente fazer o contato e realmente conversar, porque muito do que ele está falando a gente também está preocupado aqui. Nós temos algumas preocupações muito comuns, Daniel. e, por exemplo, essa questão toda de padronização de inventários do ciclo de vida é uma coisa muito importante para nós aqui que eu gostaria de conversar com você e ver como que a gente dinamiza isso e, inclusive, como disse o professor, a gente tem a proposta de uma arquitetura, na verdade, para o Knowledge Hub, um centro de inteligência da bioeconomia onde a gente juntaria várias outras instituições. não seria uma coisa centralizada no Ministério, mas sim ela seria uma agregação de outras instituições como o Senai que já tem o seu portal de bioeconomia, o CGE tem suas informações, a Embrapa, vocês possuem também as informações de você. Como que a gente junta tudo isso para que a gente tenha informação qualificada e números da bioeconomia brasileira? Porque isso é realmente para quem faz política pública não ter número é um negócio muito agoniante. Então, a gente correr atrás desses números junto com o IPEA, junto com o IBGE, com o próprio CPEA também. Então, a gente correr atrás dessas informações. Mas, Daniel, brilhante sua apresentação e eu acho que a gente tem muito o que conversar. Bom, Brasil. Eu pensei nisso também, Daniel. Eu não sabia que você tinha participado de governo, ou pelo menos eu não me lembrava disso e eu vejo pelo tempo que você falou. O Bruno é também uma pessoa que, embora muito jovem, já passou por vários governos. Olha, eu queria comentar uma coisa que, na minha visão, é muito, muito, muito importante. Você tocou em cinco pontos extremamente relevantes da agricultura, pecuária, o exemplo do metano, o exemplo do transporte, no etanol, e essa contabilidade interna. Eu queria dar um, digamos assim, um testemunho. Eu fiz um... O pessoal me pediu da CNB, na Confederação Nacional do IBGE, fazer um livro de bioeconomia. Tinha pouco tempo, aqueles livros e tal, destinados mesmo a explicar ao pessoal o que é a bioeconomia. Então, nós fizemos, juntei um time excelente e fizemos um livro. A primeira versão, o pessoal falou, não, está complicado demais, está complexo demais, tira aqui, tira ali, tira com a... Fomos cortando, cortando. E foi um livro, assim, meio operacional, digamos assim. Mas aí o pessoal da Spring me convidou, me convidou para escrever um livro de bioeconomia. Eu diria até que esse é o livro que eu... que eu comecei na pandemia... Daniel, Bruno, eu descobri o seguinte, eu não entendia suficiente, eu entendi o suficiente dos princípios do clima, eu entendi, obviamente, o suficiente da genética, da biotecnologia. Eu entendi. Rapaz, mas o que eu não entendia direito era de como é que o cérebro funciona. Eu abri mão, eu digo, olha, eu não vou conseguir entregar essas datas. Foi um ano, eu tinha um ano de prazo, ele me deram mais um ano, e eu disse a ele, não é suficiente. Em todos esses cinco casos que você comentou, se a gente prestar um pouco de atenção, o fato é que, em todos esses casos, o pessoal gerou uma situação de... uma situação de neurociência mesmo, criou um case que as pessoas se fixaram e nós não tivemos capacidade de desfazer essa bunda. eu vou dar um exemplo dos objetivos, né? Quando você fala, por exemplo, eu vou direto com um carro elétrico, com um carro elétrico. O que o pessoal diz? O que o pessoal fala? E você comentou, não tem escapamento. O pessoal conseguiu vender, o pessoal conseguiu vender que o fato de não ter escapamento significava não ter emissão. O pessoal conseguiu vender que quando você tem um boi no pasto, aquilo foi resultado de uma devastação terrível e que, na realidade, você vende muito fácil que o boi produz tanto o metano quanto o petróleo, que é um absurdo, o absoluto, por essas coisas que você colocou. Primeiro que o metano não vem debaixo da terra, ele vem no processo de captura de CO2 e conversão, né? Então, Daniel, Bruno, nós não estamos conseguindo a comunicação do óbvio por duas razões, né? Uma, embora a gente tenha ciência de alta qualidade, a gente tem que publicar e participar de fóruns internacionais de alto nível, né? Segundo, a gente tem que ser muito melhor no marketing. O nosso marketing fala demais. Por exemplo, o etanol. O etanol é uma solução maravilhosa, mas internamente, até a gente, até o brasileiro, quando pensa no etanol, pensa o quê? No usineiro, aquele cara que mata um cortador de cana. Pô, a gente criou, pra gente mesmo, né? Um ambiente. O terceiro, que eu acho que é o que é, talvez, o mais importante pra gente conseguir fazer isso, a gente, a gente não pode ficar pulando de governo em governo, a gente tem que ter uma política de Estado, né? Que perpasse qualquer governo, a partir de princípio. Por isso, Bruno, e Daniel, se você não conhecer o CGE, eu sugiro fortemente que você conheça esse trabalho aí que o Ministério, o Ministério tem feito, porque o fato da FGV, ser uma organização privada, embora sem fim lucrativo, uma organização privada, com muito contato com o banco, com tomadores de decisão, com decididores, né, da economia, eu tenho a impressão que essa conexão de vocês, né, é fundamental. Pessoal, já estamos aí com 14 e 1, eu queria finalizar dizendo o seguinte, Daniel, foi brilhante, eu estou aqui com um monte de papel escrito que eu vou, eu vou sintetizar, organizar, eu tenho algumas perguntas, algumas perguntas específicas sobre a estrutura dessa responsabilidade, porque você sabe o que acontece, Daniel, isso é muito importante, foi por isso que eu queria que você viesse falar para a gente aqui, nas universidades, normalmente, a gente fez uma separação absurda entre quem faz ciência, quem faz, né, pessoas chamam de hard science, né, e estupidamente chama economia, essas coisas, de soft science, e criou-se dentro da universidade uma dicotomia que não tem sentido nenhum e que está nos atrasando. Não adianta nada eu saber um monte de coisa se eu não entender como é que essa política é formada, qual é que vai ser a regulação, ah, eu mostro, procurar mais bem que o meu etanol é melhor, é, meu amigo, tudo bem, mas a Europa vai manir motor combustível em 2035, tanto faz, então, eu acho, Daniel, que essa conexão é muito importante, a gente tem feito isso no programa de bioenergia, né, trazendo pessoas de diversas áreas, embora o nome de energia, mas a gente tem pessoas de diversas da área da economia, da área, e essa conexão, quando eu conheci você, eu tenho a impressão que essa, essa aproximação da FGB aqui com o Unicamp e o Uspunés para partir desse programa e agora aí com o Bruno, que também faz parte do programa, mas é do Ministério, e funcionário de carreira que, né, show, vou faça, vai estar lá fazendo política, maravilha. Eu tenho a impressão que a gente pode começar uma coisa muito importante. Professor, eu gosto muito, fico muito contente, um dos nossos objetivos aqui é de aprofundar os nossos estudos na área de bioenergia e esse é um dos nossos propósitos e prioridades para o ano que vem, a gente tem muito a aprender com vocês e um dos nossos propósitos também é de, essa é a vocação do nosso observatório aqui, eu sei que tem outros, tem vários, mas é de colaborar, nós não somos tomadores de decisão, né, a gente constrói conhecimento, informa, auxilia, ajuda, então nós precisamos fazer parte dessas redes, dos poucos, mas importantes que estão trabalhando nessa mesma fronteira para, em última análise, contribuir com o Brasil, que é o que a gente quer. Então, conte conosco, é um prazer conhecer o Bruno aqui, agradeço muito pela apresentação, vamos falar mais, Bruno, e vamos ficar em contato para a gente também trocar mais ideias, informações e avançar nessa parceria no futuro, viu, professor? Perfeito, olha, esse ano já está no fim, já está com tanta coisa, mas no início do ano que vem, Daniel, eu gostaria muito que você viesse presencialmente aqui, a gente bater um papo, trazer o time e conversar e montar um plano de ação, ver como é que a gente consegue para valer, botar no chão e complementar as competências. E, Bruno, seria ótimo se eu tivesse vindo também presencialmente para a gente começar a passar planos. Eu gostei demais, eu gostei demais, perfeito. Agradeço muito, Daniel, agradeço muito aí o pessoal, os alunos, novamente, essa conversa vai estar no YouTube, no acervo do nosso programa e eu tenho certeza que, para mim, foi extraordinário. Daniel, muito obrigado.